Obrigado a toda a equipe da orquestra, nós gostamos muito da execução, de todas as organizações que vocês tocaram pra gente, foi tudo muito bonito, muito emocionante, foi bem do jeito que a gente tinha imaginado, foi tudo muito legal, um especial, obrigada. Obrigado a todos. 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 Quem sabe a gente não ajuda eles a encontrar a trilha sonora perfeita pro grande dia deles também, né? Um beijo enorme e até a próxima. Obrigado a todos. 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 Obrigado a todos.